Manda 007 Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Manda 007 Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua